Gente, estou aqui hoje pelo segundo dia, ou terceiro dia, deixa eu ver Quinta, sexta Terceiro dia, a minha lindíssima amiga aqui, falou que é o terceiro dia, ela veio também né O que tem aqui de bom? Conta pra galera Olha, temos aqui sete produtos, uma castanheira envelhecida por dois anos em tonéis de segundo uso Uma hamburana, também em tonéis de segundo uso Uma melado, tá? Fazemos um meladinho, depois fermentamos e destilamos Aquele processo do mu, deliciosa Mostra suas garrafinhas aí pra galera, Lely, tá? Querida, linda Olha aqui, amelado, gostosa Melado Aí gente, temos uma hamburana, dá uma olhada Olha aqui, um rótulo lindo gente, olha isso, que incrível Olha, incrível, lindo, maravilhoso, sensacional Conéis de setecentos litros, primeiro uso, dá com acompanhamento do Ministério da Agricultura Linda, linda a embalagem, maravilhosa Castanheira Castanheira, pra quem adora como eu Prata, o ano passado, ela e a hamburana Também estão, né? De setecentos litros, primeiro uso, feita, feitos por nós Olha o tonel feito por vocês? Sim! Queria concorrer comigo até nisso, gente Ah não, aí já é demais Ô Cecília, nós somos da indústria moveleira, né? Então a gente tem de fazer, né? Meu Deus do céu aí, gente, vocês estão vendo? A concorrência não fora ali A concorrência não... Não, mas não é a concorrência não A concorrência não para ali, até no tonel, tava difícil, né? Olha lá que chegou aqui gente, também olha É E aquela bonitona lá? Deixa eu mostrar essa aqui. Três madeiras, blend, blend, bálsamo, castanheira e hamburana. Deliciosa também. Vamos lá na mel. Agora eu deixo lá de mel, gente. É incrível isso. Esse produto é fantástico. Esse produto é fantástico. Venha aqui conhecer. É um fermentado feito só com mel de abelha. É um fermentado e destilado. É como se fosse um hidromel. É maravilhoso. Venha experimentar. Venha que dá tempo ainda. A gente tem hoje ainda o final do dia e amanhã o dia inteiro. Então vem. Aí dá tempo de chegar lá de Manal, do Grand Suto, de qualquer lugar. Dá pra chegar. Dá tempo. Melicana. E eu tô aqui. Cadê a cachaça que eu cheguei? Só quero saber isso. E quem não veio? Perdeu. Perdeu.